Você vive fugindo da etapa de reconstrução do cronograma capilar? Sempre arrumou desculpa e troca as máscaras do dia de reconstrução por hidratação e nutrição porque você realmente não gosta dessa etapa? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma linha que vai fazer você mudar de ideia se você experimentar, é claro, vai deixar você apaixonada por essa etapa. Se você quer conferir todo o conteúdo, é só assistir até o final. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se está chegando agora a trazer, eu sou Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo o que envolve o universo capilar e hoje a resenha é da linha Extreme Repair da Lumine Professional. Se você ainda não conhece essa marca, eu vou deixar o Instagram, vou deixar o site pra você conhecer tudo no box de informações. Quando terminar de assistir essa resenha, vão lá conferir porque tem outras linhas incríveis também. Essa é uma linha composta por shampoo de 250ml e máscara de 250g que também vem em bisnaga. O que eu já acho um ponto positivo, eu amo máscaras em bisnaga, facilita a aplicação, não precisa enfiar no pote, não precisa ter espátula. É muito prático. Então, a embalagem é assim bem bonita, extremamente profissional. É uma linha indicada principalmente para os cabelos danificados, elásticos e secos. Se você estiver passando por uma dessas situações, já corre pra adquirir, porque eu já adianto que vocês vão se surpreender com o resultado dessa linha. E se você está com o cabelo mais saudável, não estiver com tantos danos, você também pode usar na etapa de reconstrução do cronograma capilar, uma vez ao mês. E essa é uma linha que promete reparação instantânea dos fios. Então, desde a primeira aplicação, você já vai conseguir alcançar um resultado muito bom. Para isso, conta com ativos como colágeno, que mantém a elasticidade, a flexibilidade, dá resistência aos fios. Ácido lático, responsável por regular o pH, eliminar o frizz, deixar o cabelo mais selado, mais alinhado. E o óleo de macadamia é responsável por dar brilho, eliminar o frizz, deixar o cabelo mais nutrido, tá? Então, por mais que seja uma linha reparadora, ela também vai nutrir o cabelo. É uma reconstrução que dá brilho extremo aos fios. E o cheiro, tanto do shampoo quanto da máscara, é extremamente agradável e um cheiro suave. Então, se você está procurando uma linha que não tenha cheiro forte, aquele cheiro marcante, principalmente gestantes que geralmente têm muito enjoo quando vão utilizar produtos de cabelo, estão em busca de produtos com cheiro mais suave, essa linha também é super indicada. Eu achei o cheiro dela muito suave mesmo. O shampoo possui coloração perolada, é extremamente cremoso, faz bastante espuma, faz uma limpeza generosa nos fios sem agredir. É um shampoo de tratamento, você sente após aplicar o shampoo que o seu cabelo já está bem tratado, dá uma impressão de você estar usando o condicionador de tão hidratante que ele é. Eu já utilizei com outras máscaras também, com condicionador, para testar mais o shampoo. E é o tipo de shampoo que dá extremo brilho para os cabelos, deixa a raiz muito soltinha. Mesmo sendo hidratante, ele pode ser usado em cabelos com raiz oleosa, porque o meu tem raiz oleosa e ele limpa muito bem, só que sem agredir. A máscara possui coloração branca, uma textura bem firme, mas super fácil de aplicar. E o que mais me chamou a atenção nessa máscara é pelo fato dela ser reconstrutora, não pesa o cabelo nem durante a aplicação, deixa o cabelo muito emoliente, você consegue desembarassar com os dedos e possui uma absorção imediata. Quando eu apliquei a máscara no meu cabelo, já sugou todo o produto, não fez espuma, pelo contrário, fui aplicando e já absorveu muito bem. O tempo de pausa dela é de 2 a 5 minutos, já usei deixando 2 minutos e já usei deixando 5 minutos. O tratamento que faz com o tempo de pausa 2 minutos é o mesmo que faz com 5, não vi diferença, então se você está em busca de uma máscara que tem um efeito super rápido, podem adquirir essa, porque realmente o efeito dela é muito rápido mesmo nos fios. E com o resultado, o cabelo não ficou rígido, não ficou pesado, nem durante a aplicação e nem após a finalização. Hoje eu não apliquei condicionador, porque eu queria mostrar pra vocês o resultado do shampoo e da máscara da linha, para não interferir então nos resultados. Eu só abati o secador mesmo e esse é o resultado. Está parecendo que eu fiz uma nutrição no meu cabelo, por conta desse brilho esplêndido, o cabelo não está pesado, mas eu sei que fez reconstrução, reparação, porque essa parte mais danificada do meu cabelo está reparada, até os fios quebradiços desapareceram. Gente, olha que tratamento incrível! Então o óleo de macadâmia da fórmula funcionou super bem para dar essa nutrição para os cabelos, deixá-los sem frizz, mais alinhados também, por conta aí da presença do ácido lático e o colágeno fazendo o seu papel de deixar o cabelo reconstruído e reparado. Então a máscara eu achei super nutri-reconstrutora, dá bastante brilho, elimina o frizz, repara e o shampoo muito hidratante. Então é uma linha completíssima para você que não tem tanto tempo de cuidar dos cabelos ou para você que passou por um procedimento químico, o cabelo está danificado, para quem está com os cabelos secos, quem está com cabelo saudável também pode usar que vai gostar, tá? Super indico essa linha para qualquer situação e tipo de cabelo. Espero que tenham gostado da resenha, qualquer dúvida deixe nos comentários. Por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!